Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Persona 2 Punição Eterna Então no último episódio aí, estávamos sozinhos com a Maya, fomos para o jornal E vimos a vidente idiota dando com a língua nos dentes, falando que qualquer um que fez a maldição do Joker vai se tornar um agora Com os bautos se espalhando, a Ulala ficou com medo que ela possa se transformar para querer matar o idiota que engana as mulheres Achamos o babaca, quisemos ele confessar e agora estamos aí no ginásio onde a Ulala treina Na esperança de a gente impedir que ela se transforme no Joker, então vamos ver aí Qual parece que é o problema senhorita, por que todo mundo está no lobby? Uma das membras femininas trancou todo mundo para fora e se trancou lá dentro Isso não aconteceria de ser a Ulala Serizawa, seria? Ela está bem? Você é um policial? Ela parece estar com muita dor, nós tentamos ajudá-la, mas ela não quis nenhuma Não nenhum meio de abrir o ginásio de fora? Eu não vejo nenhum dos meus colegas que teriam uma chave reserva Alguém deveria estar lá dentro Entendo, obrigado pela ajuda senhorita, nós assumiremos daqui Eu preciso responder a chamada da natureza, eu não fugirei, certo? Ela realmente se tornou um Coringa? Bem, se o pior vier o pior, nós teremos que, no pior dos casos, teremos que matá-la Uma coisa com certeza está acontecendo, devemos achar alguém com uma chave reserva Vamos rápido senhorita, mano Quando estávamos falando sobre o show da TV, ela ficou pálida e nos disse para sair Pensa senhorita Serizawa, está bem Tenho confiança na minha força, mas mesmo dois caras grandes não teriam a chance As garotas estavam sendo difíceis, então eu tentei meditar Mas, nós fomos jogar para fora, que força Não estou falando que eu não dei vocês não, mané Ah, isso mesmo, virou uma dungeon, então Missão, a missão agora é salvar o Lala de virar um Essa é o Lala, aí está dando umas sérias vibrações negativas, com certeza não é bom Está trancada, só tenho que achar uma chave reserva Polícia, todos se libertam O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?